Música 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 Gente, amanhã já é um chá de bêbêbêb Agora eu vou lá no condomínio pra poder ver como é que tá a arrumação E eu quero ver como que tá ficando tudo E eu vou mostrar pra vocês Tá animado? Ele tá animado E você? Ele tá animado Bora, bora lá ver Vou lá que eu quero ver como é que tá ficando Eu quero ver como é que tá ficando tudo Eu quero ver como é que tá ficando tudo Meu Deus, é muito balão, meu Deus É muito balão, Cle! Olha que solto Gente, saí do salão e não filmei nada pra vocês Já estou aqui me maquiando Olha, vim aqui pra casa terminar de me arrumar Porque já tá quase na hora do chá A minha irmã foi bem aqui, vai aparecer Minha irmã, vai cagar A minha irmã estragou o celular por causa desse chá que a gente tava falando ontem Caiu dentro do vaso Caiu dentro do vaso enquanto você não tava com cocô Mas estou sem iPhone Obrigada, viu? Então, a gente não vai poder registrar mais hoje, não só Dá nada Aí a gente já tá aqui se maquiando Banho que é bom, a gente não tomou Vai ser uns perfumes Ela vai, eu que não vou Porque eu tô meio de manhã Então vai ficar com esse banho de manhã mesmo Porque eu gosto de tomar banho Eu gosto também, mas não vai dar tempo Então já estou me arrumando aqui E vou pra lá pra terminar de mostrar pra vocês Porque essa correria Ai, gente, se eu contar pra vocês Assim, eu não gosto de trazer tragédia pra vocês não Mas quase que esse chá não sai Quase! Mas, como Deus é fiel Tudo deu certo Tá tudo correndo bem O Cleiton me salvou Tá lá montando um painel lindo, maravilhoso E daqui a pouco eu vou terminar de mostrar pra vocês I can be a fighter I can be a fighter if you want If you want I can be a fighter I can be a fighter if you want I can be a fighter If you want All the way that I feel you I know that it's real Cause I can get him out of my head I don't care what we do Everything's really new Even if we're staying bad A heart is saying yeah, 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 yeah You know I want him na, 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 na A heart is saying yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah I told him I can be a fighter if you want I'll be there to catch you if you fall I can make it brighter when it start When it starts I told him I would do it all for you And I know you do it for me too I can be a fighter if you want If you want Yeah, I can be a fighter I can be a fighter if you want I can be a fighter if you want Yeah, I can be a fighter I can be a fighter if you want I can be a fighter if you want Yeah, 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 yeah I want to na, 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 na Yeah, 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 yeah Yeah, I told him I can be a fighter if you want I'll be there to catch you if you fall I can make it brighter when it start When it starts I told him I would do it all for you And I know you do it for me too I can be a fighter if you want Já estou vendo uma leve fila, avistei uma fila de longe. Era o quê? A Baiguda é a primeira. Ah, é? Olha aí. A Baiguda é a primeira. Gente, avistei uma fila, falei, é coisa boa, hein? É coisa boa, vou mostrar pra vocês. A Baiguda é a primeira. A Baiguda é a primeira. A gente separou várias brincadeiras. Ah, deixa eu contar, vai ter uma surpresa. Ninguém sabe, vai ter uma surpresa daqui a pouco. Mas seis horas vai ter essa surpresa. Vou falar baixo pra vocês, peraí. O chá é do Luquito, mas o papaizinho tá muito feliz, né? Assim como a mamãezinha. Mas a mamãezinha quis fazer uma surpresa pro papaizinho. Então, eu contratei um grupo de pagode. Mas depois, daqui a pouco vai chegar. Então, primeiro a gente vai brincar. Por isso que eu tenho que correr com as brincadeiras que eles vão chegar já já. Começa a brincar. Gente, esqueci de filmar, como sempre, né? Mas estamos no momento de brincadeira. Tá todo mundo agora escrevendo uma história. Lívia, as pessoas estão fazendo o quê? Despedindo uma história. A pessoa vai contar uma história aleatória. E eu vou ter que descobrir quem é essa história, entendeu? Vai ter que ter a ver comigo, né? A pessoa vai contar a história. Ela tá com assistindo. Ah, mas era comigo. Então tá. E aquela fita ali, aquelas fitas, é pra pessoa diz quem vai acertar mais perto o tamanho da minha pança. Do Luquito. Qual o tamanho do Luquito? Então vamos começar a brincar agora. Tia Luísa, você acha que minha barriga é só isso, Tia Luísa? Meu, Tia Luísa, acho que você vai errar, hein? Tia Luísa, eu já acordei 12 quilos, cara. Deixa eu invadir aqui. Já escreveu sua história, Raca Mireles? Você já escreveu? Eu quero saber. Já escreveu uma história, Dona Sara? Já? Vou descobrir ou não? Eu não leio o celular. Sei, né? Já escreveu, Ananinha? Já escreveu, Tia Ana? Já escreveu, bonita? Já escreveu. Ih, meu Deus. Estou doida pra saber as histórias. Você tem que escrever a história pra você? Você tem que escrever a história pra você? Você tem que escrever a história pra você? Já é. Já é. Você foi, quando você jogou tudo, você tem que fazer. Ah, não. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Então, vamos começar com a brincadeira que está de bebê, sem brincadeira, não a realidade de bebê. Ela tentou adivinhar que é o convidado pelas histórias que vocês colocaram aqui no papelzinho. Se der mole, pode a letra. Ah, não pode. Não, não pode. Não, não pode. Não, não pode nem a Lívia. 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 Não pode nem a Lívia. Não pode nem a Lívia. Vamos ao próximo. Vamos. Fomos ao show de um cantor famoso no antigo Barra Music. Iiii. 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 É porque a Lívia da balada. Calma aí. Maquinha, qual é o cantor? Você não pode falar? Cantor famoso. Cantor, um cantor famoso. Porra, eu vou comparar com a Lívia da balada. Com a Fernanda. Verdade, verdade. Porra, eu vou comparar com a Lívia da balada. Mas vamos ao show do cantor famoso. Nacional e Internacional. A Lívia da balada. A Lívia da balada. A Lívia da balada. Você acha que a gente tem dinheiro pra ir no show Internacional? É. A Lívia da balada. A Lívia da balada. O nome de cada pessoa aqui. As três filhas que mais se aproximarem. Cadê a minha? 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 Não trabalha não. Não vai. Então vai. Vai! Gói! Ih, amor! Ih! Ih! Aê! Aê! Traga um grande pro Verdina! Aê! Verdina tá! Verdade! Ele tiba pela VN! aê! 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 Isso daí é quando ela tiver grávida de gêmeo. Tiara, eu vou te ver cortar de casa. Gabriel. Olha, como vocês podem ver, apenas duas pessoas acertaram. Agora a gente quer saber quem é mais ágil, pra poder me ajudar a cuidar do bebê. Então a gente vai brincar de dança da cadeira. Gente, o pessoal já tá aqui, sério? Vai também, você. Dança da cadeira. Faltou uma prima, então começa com a outra. Faltou uma prima. Faltou uma prima. Faltou uma prima. Faltou uma da 3. Faltou uma imagem. Então vem sentando aqui Essas malandras Eu vou Eu vou Eu sei 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 Agora é a grande final, quem vai me ajudar com o bebê? Eles atrapalham a ideia, tá conversando Para aqui, ó. Atrapalhar a ideia, ó. A ideia ficou olhando. Olha lá, tá no VAR aqui, ó. Ô, deu o brinde. Dá aqui, deixa eu dar. Para o segundo lugar. Primeiro lugar, grande brinde. Parabéns. Já brincamos, agora a gente vai fazer o quê? Só no bagodinho. Beleza, beleza, beleza. Chegamos, nós somos o Grupo Nada Mudou. Agradecer a Evelyn pelo convite. A surpresa, podia que estragamos. Tá valendo. Que especial para vocês. É de bebê do Lucas. Não pode nascer agora. É, se nascer agora. Hoje não. É tempo de você, menina. Vem pra me dizer Como vai acontecer Eu acarpo a dor Mas que me dá Agora pra nós, né? Trabalhamos com a gente. Eu tô feliz. Beleza do Vente. Seja feliz. Eterramento De lá de pé Eu acabei de ter Eu acabei de ter Eu acabei de ter Eu acabei de ter De lá pra nós Eu acabei de ter O meu amor, o meu amor, o nosso amor é Cada um é pra você, pra você, pra você, pra você, pra você, pra você, pra você Pra você, pra você, pra você, pra você, pra você, pra você Vem na coração, nunca mais vou errar Por ter concedido o sonho da Evelyn e do Diego Fazendo com que o Lucas, Senhor, fosse gerado no ventre da Evelyn E hoje, ao realizar esse chá de bebês, estão se alegrando o Senhor Porque está próximo também o nascimento dele E nós somos gratos por tudo, Senhor Pela saúde que tu tens dado a Evelyn Pela paciência que tens dado ao Diego E também, Senhor, por todos os exames Têm tido resultados que têm atendido as nossas expectativas Porque sabemos que o teu milagre, ele é completo E por isso mesmo, nós te damos toda a honra e toda a glória Abençoa, Senhor, cada família aqui representada E é claro, Senhor, nós aqui nos reunimos como família Conforme Evelyn e Diego disseram Então nos abençoe, continue nos abençoando Em nome santo e poderoso de Jesus Eu te agradeço todas estas coisas Amém, Senhor Amém Olha meus presentes, quer dizer, meu não, né? É chaspedete, meu filho Minha mãe aqui Olha lá, meu pai, você está guardando os presentes pra mim É como bom, faz família, é bom que todo mundo ajuda É, vou ajudar também Com os presentes, outros guardando não sei o que Né, amor? Tia, gostou, amor? Muita do Manco Belo Gente, Belo chorou Belo chorou hoje Difícil que você cantar Belo vai até, depois de ver minhas histórias Vai até fazer um convite pra cantar tudo Você gostou? Gostou Eu amei Obrigado pela surpresa do pagode Gostou? Gostou Será que eu esqueci de falar? Deixa eu mandar um abraço pro pessoal lá do grupo Nada Me Gou Ah, gostou, né? Gente boa, parceiro, são gente muito boa Pode contratar eles Quem quiser contratar aí, ó, contato E outra coisa, vou deixar o contato deles aqui O mais legal é contratar eles, né? E tipo assim, eles trazem tudo Microfone, trazem a caixa de som, não precisa ver nada Gostou isso? Sem trabalho Adorei Contrato cheio, esqueci muito obrigada Muito feliz de anunciar pra vocês que eu sou o novo embaixador da Pampers É verdade Embaixador da Pampers E a melhor fralda Vai botar no bumbuzinho do Lucas E eu posso falar uma coisa? E vai ficar a noite inteira, não vou precisar trocar Eu posso falar uma coisa? Hã Além disso, todas as fraldas que for arrecadada no chá vão ser doadas E a Pampers também falou pra mim Que o que for arrecadada aqui no chá, eles vão dar em dobro as fraldas Aê Então muito obrigada, todos os meus convidados trouxeram fraldas Obrigado, vamos agradecer Obrigado por todo o apoio aí de vocês aí sempre, tá? Obrigada E em breve eu vou anunciar pra vocês como que eu vou fazer essa escolha dessa mamãe que está precisando Vai ser através de uma história e tal Então se você já está precisando de fraldas, já vai preparando aí pra você contar a sua história Tem fraldas, tem fraldas Tem fraldas, vamos mandar muitas fraldas pra casa de vocês, né? Aqui, ó, já estamos desmontando Olha ali, tua sogra ali, ó Que nem isso do Angiçara? Ah, muito obrigada Eu aceito Gente, fim de festa Mesa liberada pro pessoal pegar as coisinhas Olha como é que eu estou no meu estado Vocês pegaram coisas, crianças? Pegaram? Deixa eu ver, vocês pegaram muitas coisas Pode levar a minha pra aqui? Vou botar na minha estante? Pode levar Ai, eu vou levar tudo do lookinho Oi, boa ideia Oi, boa ideia Oi, boa ideia Oi 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti